Foi sem querer Me machuquei, te feri, não entendi Como dói a solidão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Dererê, venho de pedir perdão, perdoa a paixão Ai meu coração, tão solitário sem você Dererê, está ardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo assim falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha este trem em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Na impressão irá sentir o meu calor Vão, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afagar E vendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este trem em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afagar Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz desse amor Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor Olhei depressa ao meu redor Tanto amor Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei que nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei que nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos Eu cheio Eu cheio A CIDADE NO BRASIL Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara, o sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade, fim de vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade quase louca Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Cristo derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Ligando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre tem Sou um homem caído Tenho sofrido demais Tenho sofrido demais Sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade Mais de viver Pra onde vai o vento Teu pensamento Como ele vai Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo Então decora Como ela machuca Penetra em mim Já começa a chorar Chora 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 Música Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não toque em mim Não toque em mim Não toque em mim Mas pariu em mim Por ser feliz Mas altri De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Que sozinho sem você não tem saída Por que, por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que, diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se mal fui ouvir pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Sem saída Por que, por que? Por que, por que? Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer E diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Tire seus olhos Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz Mas tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu não posso acreditar Sei que não vou resistir Eu não posso acreditar Essa solidão do amor Para o meu coração 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 Tanto tempo longe de você Tanto tempo longe de você Quero ao menos Quero ao menos lhe falar Quero ao menos lhe falar Estou quase morrendo Estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo Eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ah Então me desespero Por favor Eu bem Eu quero Sem demora Lhe falar Eu te amo Ah Eu amo Eu Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Por todo esse tempo Que eu quis Viver Lá Eu te amo Ah Eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te amo Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho E se mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renasci uma vida Renasci uma vida Caminho do fim Ah, eu lhe peço Senhor Ah, traz de volta Esse amor Senhor, está perto Meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena De mim Eu lhe peço Eu lhe peço Eu lhe peço Eu lhe peço Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor, Senhor Está perto do meu fim Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija, beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha a peito estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece no umbriado Me enlouquei E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feixe-seira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Amém Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terás saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Daqueles doces momentos terás saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Porque minha voz pra sempre ouvirás É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou Amar de uma grande dor Você foi pro caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda enfate A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi pro caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda enfate A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Vez, vez, vez Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu vivia Beijando os lábios do meu amor com frenesi Não chores por favor Não chores por favor Porque preciso partir Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o meu amor Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor pungente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Teve que um dia morrer O anel que tu deixaste O anel que tu deixaste Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Esse foi o meu último beijo Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei E vou implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Em te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Vou fazer assim Manda ver você chorar Como eu chorei Sem meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei Recordo com saudade seus encantos mexedita Perfumada flor bonita, me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou de dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele deu meu coração O tempo vai passando e as campinas perdão E a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passar do mercedita Esta lembrança já palpita na minha triste canção Assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou de dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele deu meu coração E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque a flor deixou de dor e solidão E assim me fez compreender 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 Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul E assim me fez compreender A dor do amor é com outro amor E assim me fez compreender E assim me fez compreender E a da amada noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul